Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, e a beleza que não é só minha Ah, e a beleza que não é só minha Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como estou tão sozinho É a coisa mais linda que eu já vi passar